Galera, hoje nós vamos fazer um vídeo assim, muito top, que eu já tinha comentado com vocês, só que eu não achei que a gente fosse botar em prática e ia ficar tão legal assim. É verdade, galera. Como vocês sabem, o Naudinho vem aqui pra mansão e a gente decidiu fazer várias coisas legais, né? Amanhã ele tá chegando e eu acho que nós somos empolgados demais, Felipe. Eu também acho, a gente perdeu meio que a linha, né? A gente perdeu a linha, a gente perdeu, a gente ultrapassa todas as barreiras. E assim, a gente tá tão empolgado com essa vinda do Naudinho pra mansão, que a gente quer que ele tenha experiência de milhões. Exatamente. E aí, galera, a gente decidiu criar um quarto pra ele do tema dele. E eu acho, Felipe, que a gente tem que botar aqui na porta, ó, pra tapar isso aqui, ó. É, tapar isso aqui, botar a placa aqui dele, né? É, botar, tipo, uma foto dele. Calma, calma, que ele não mostra ainda, calma. Não mostra? Segura a audiência, ninguém deixou o like ainda. Tô segurando. Segura a audiência aí, cadê o like? Pede o like, Felipe. Deixa o like aí embaixo, galera, capricha no like, porque esse vídeo aqui é aquele vídeo que a gente mostra um pouco mais da nossa vida, né? O Enaldinho também tá pedindo o like. Deixa o like, galera. Se inscreve também no canal, galera. O Enaldinho tá pedindo, né? E esse vídeo aqui, vocês não vão ver o Enaldinho, vocês vão ver o Enaldinho no vídeo de mais tarde. Aqui, claro que vocês vão ver o Enaldinho aqui, o Enaldinho. Não aparecendo aqui fisicamente, né? O Enaldinho. Sim, não. Esse vídeo, calma, segura a emoção. No próximo, de 6 horas, vocês já vão ver o Enaldinho aqui na mansão. Só que pra receber ele, a gente preparou isso aqui, ó. Cartazes pra receber ele. Pra colar mil fotos dele na parede. Sim. E esse vai ser o vídeo, vocês vendo a reação dele, vendo essa parede aqui completa de Enaldinho. E não só a parede, porque a gente tá fazendo um quarto do Enaldinho. Sim, um quarto. A gente comprou os brinquedos, miniatura de Enaldinho. Temos. O Zap, temos. Os livros. Toda coleção de livros. Isso aqui não, isso aqui é nada a ver. Temos. Temos também. E o que a gente tá fazendo? A gente tá pegando tudo vermelho que tem na nossa casa. E a gente tá botando nesse quarto. Por quê? A gente acha, né? A cor do Enaldinho é vermelho. É o vermelho. É o vermelho, né? O vermelho é mais forte. Ah, esse jogo aqui a gente comprou também. Olha esse aqui. Esse aqui é o mais legal, eu acho. É. Tem um que a gente não conseguiu. É, a gente não achou. Que era o que fazia assim, né? A gente não conseguiu achar. Mas, como vocês sabem, o quarto aqui, a Rafa muitas vezes usa pra se maquiar, a gente usa pra transformar em cenário. O Enaldinho vai ficar hospedado aqui por três dias. Então, a gente tem que tirar todas essas coisas aqui. Vossas melhores dias da vida dele. Com certeza. Como hóspede. Com certeza. Tem que tirar todas essas coisas aqui, essas bagunças. Sim. Pra deixar o top, por exemplo. O quarto top. A gente comprou essas almofadas aqui, essas capas, pra personalizar. Essa coach a gente também comprou. Porque tem os tons vermelhos. Tem os tons vermelhos que combinam super. E aí, a gente pegou essa decoração. Sabe o que eu vi, amor? O que? Tem outras duas decorações lá embaixo, que são vermelhas. Pode pegar. Tem um Nova York, que é vermelho. E também tem uma caixinha da Coca-Cola, que a gente pode usar. Tem aquela caixa do YouTube também. Oh. Aquela do Shorts. Ah, tá ali, né? Tá ali, a gente pega. Boa. E botar, tipo assim, ó, gente. A gente faz a decoração assim. Só que não é só isso, galera. Além disso, a gente tem que comprar algumas comidas, algumas coisas deliciosas pra gente deixar aqui. Meu Deus, mas eu já comprei. Algumas comidas deliciosas já chegaram. Então, ó, eu quero comprar mais comidas deliciosas no mercado. Será que ele gosta? Porque eu vi, quando a gente foi lá, que ele é meio fitness. E o que eu pensei? Já que o Ronaldinho é fitness, olha o que eu deixei aqui. Deixei isso aqui, ó. Yopro. E aí, ó, mas eu tenho duas águas. Eu tenho que comprar mais. Tem que colocar mais água, mais água. Isso aqui tá tipo de hotel. Opa. Tá tipo de hotel, só que se ele consumir, ele paga. É claro, ele vai ter que pagar, claro. Não, brincadeira. É de graça, é de graça. Então, nesse vídeo aqui, vocês vão ver tudo ficando pronto pra o Ronaldinho chegar. Não é isso, Rafa? Nossa, gente, eu já tô preparando você até uns quatro dias. Caraca. Era pra gente ter filmado antes, sério. Porque só essa parede... Tem o take da parede, né? Matheus e Giovanna vieram aqui anteontem e colocaram essa parede. Olha como é que foi. Roda esse take. Vocês viram aí, gente? Deu bastante trabalho pra fazer essa parede. Porque... Não, Felipe, chega aqui que a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Por favor, o trabalho deles também. Eles tiraram isso daqui pra colocar a foto por baixo. Esse... Todo... Sabe? Tudo aqui, ó. Perfeito. Perfeito mesmo, Rafa. Perfeito. Com todos os detalhes. Do jeito que o nosso convidado merece. Só que olha só, Rafa. O quê? Uma coisa aqui que eu não tô gostando. O que você não tá gostando? Primeira coisa, essa estante aqui... Ah, não. Não inventa, não. Eu não tô gostando muito por quê? Ah, não. O Ronaldinho vai ter aqui, não vai ter televisão? Ele tem que ter televisão. Então a gente vai colocar a televisão aqui pra ele. Não, Felipe, ele vai ficar sem televisão. Não, a gente tem que colocar. Ele não assiste, ele só vê YouTube. Tem que colocar isso daqui, então. Mas não vai ser televisão com canais. Vai ser, tipo, só internet mesmo pra ele assistir. Eu não quero ser assistante. Eu quero colocar assistante em algum outro lugar. Recolocar. Não tem lugar. Tipo, chamar isso daqui mais pra lá e tal. Vai ficar legal. A gente tem que arrumar esse quarto. Porque esse quarto não tá cara do Ronaldinho. Isso daqui tá arrumado? Rafa. Essa caixa aqui eu vou tirar. Tem UOL. Tem coisas de cadernos. Tem umas coisas que não tem a ver. Você pode tirar isso? É claro, eu quero tirar e deixar mais top. Vamos fazer isso agora. E, além disso, tem o quarto das outras pessoas que vão ficar aqui também. Só pra ver se é uma boa cama, tipo, pra ter certeza que ele vai tá num bom local pra descansar. Acho que eu já posso dormir. Já pode dormir, é. Nossa, perfeito, hein. Tá muito bom. Tá com cheirinho de novo, gente. Porque é novo. Agora a cama tá aprovada. Então, você quer transformar essa parte aqui? É, eu quero arrumar essa parte toda aqui cheia de maquiagem. Quero tirar essas coisas daqui. Você quer tirar as minhas maquiagens daqui? Quero tirar essas coisas. Toda essa bagunça eu quero tirar daqui. Porque se não a gente trouxe o computador dele, ele pode colocar aí em cima, né? Será que ele vai trazer o computador? Ah, não sei. A gente pode dar uma ligada pra ele. Deixa eu te ligar pra ele agora. Deixa eu só perguntar assim. Você vai trazer o computador? Pode ser. Uma pergunta bem aleadora, né? Liga do seu. Eu não. Tem vergonha. Tem vergonha. Não, tem vergonha. Deixa eu ver o que ele postou nos stories. Só pra gente ver o que ele tá fazendo. Vamos ver aqui. Vamos ver o que ele tá fazendo. Vamos ver o que ele tá fazendo. Ih, ele postou stories. Isso tá. Ai, tem 7 horas que ele postou stories. O Gustavo gravou e falou pra mim que ia gravar hoje na El. Eita! E agora eu vou com o palcão, né? Eu vou com o palcão? Maneiro, rapaz. Acho que a gente bota um pet no quarto dele, de repente. Pode ser. Pra ele não se sentir só. Sabe um vídeo que eu queria fazer com ele? Eu queria fazer um vídeo que eu já fiz com a Rafa. Que é tipo assim, o meu amigo tem filhotinhos de cachorro. Nossa! Ele quer pegar um filhotinho e dar pra ele. A gente pode fazer, né, Rafa? Não faz isso, coitado. Tem que ficar sem jeito. Aqui é o quarto, ó. Aqui o Gabriel vai ficar. Biel, que aparece lá no canal do Nodinho. Tá testando também, é claro. Testa. Tá tudo novo. Trocamos tudo, tudo novinho. Esse não tá combinando, esse rosa. Esse rosa não tá combinando, né? É, porque o quarto tá nos tons de preto, né, tem uns quadros marmorizados. Tem até um tapete aqui, olha. Tem um tapete aqui, ó. Bonitão. E esse quarto tem TV? Esse quarto tem TV. Então a gente tem que colocar lá no... A gente não deveria botar então o Nodinho aqui e resolver o problema? Será que ele quer assistir TV? Ele quer assistir TV? Acho que sim, né? Bom, vamos continuar arrumando. E daqui a pouco a gente mostra pra vocês as atualizações. Vai ficar top, Rafa. Bate! Bom, galera, a gente já deu um up aqui, né? Já tem bastante Nodinho. Botei até, ó, o incrível. Não, não, não. É atalizão, mas tá aí. Ah, mas achei que combinou. E a gente... Cadê as outras decorações, Felipe? A gente colocou aqui, ó. A gente colocou algumas decorações aqui. A Rafa colocou aqui o símbolo do Nodinho aqui, nesse espelho. E, ó, eu troquei aqui agora. Eu botei Nova York pra cima e desci com o negocinho, porque não faz muita triste. Beleza, eu acho que a gente pode ter uma planta lá embaixo perna e a gente pode colocar dentro desse jarro aqui. Vai ficar meio brega. Aquela planta... Ela é muito grosseira. Olha só o que a gente mandou imprimir. Meu Deus! Desde que? O que significa isso? Isso é um filme? Esse aqui eu fiz, tem que colocar aqui nessa parede, ó, Rafa. Nessa, nessa aqui de entrada também. Nossa, isso aqui vai ficar lindo aqui, ó. Como é que será que o pessoal faz? Renaldinho, Renaldinho, Renaldinho. Vai ficar toque aqui, peticola aqui. E aí tem mais dois, tem alô branco aqui. Cara, eu tô pensando em botar um em cima do frigobar. Qual que você acha? Ah, não. Porque ali não tem nada. Amor, olha o buracão. Ah, aqui. Ah, pode ser. Mas eu quero antes... É, vamos lá. Eu quero tirar aquele negócio amarelo dali, ó. Por quê? Antes de você colocar isso... Ah, não, eu quero colocar. Olha que lindo. Mas eu vou chegar pro lado. Não, por que você vai chegar pro lado? Eu quero reorganizar. Eu tô ficando nervosa. Não fica. Ó, a gente tem que fazer o seguinte, galera. A gente tem que terminar isso aqui. Vamos botar. A gente vai ajustar. Ali do lado, quando ele dormir, ele abrir os olhos, vai tá ele assim, olhando pra ele mesmo. A gente tá aqui no mercado, eu tô desesperado, tem que sacar o dinheiro, porque amanhã tem que pagar... Você vai dar dinheiro pra ele? Não, porque tem que pagar limousine e vai ser no dinheiro. Vai ser no... O que você acha que vai ter uma limousine pra buscar o Ronaldinho e isso você vai ver no outro vídeo. No outro vídeo. No outro vídeo. Eu vou buscar o Ronaldinho de limousine e vamos... Vai ter uma surpresa no aeroporto. Várias surpresas. Então, ó. Silêncio total pra não falar pro Ronaldinho o que que é. A gente vai falar aqui. Tá bom, tá um segredo. Segredo. Mas é tudo planejado. O Ronaldinho, acho que ele vai gostar muito, gente. Ou imagina se ele chega aqui assim, ó. Ele olha aqui, tipo, faz assim... Acho que não, Rafa. Mas, vamos lá, eu tô bem animado. Vamos colar isso daqui, daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês. A gente pode fingir pra ele. Porque a gente é muito foda. Assim, esse quarto é um quarto nosso. Isso aqui é normal pra gente, tipo. Pode ser. A gente sempre tem. O que 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 é, gente? Tipo... Nossa, sua casa não tem um desse? Por que não tanto tem um quarto do outro? Não, galera. Olha só. Vamos arrumar aqui e a gente vai no mercado. Vai mostrar pra vocês lá no mercado de guloseio. Vambora. Já chegamos no mercado, gente. E olha só. O nosso carrinho tá cheio aqui. A gente até conseguiu encontrar um tapete vermelho, né, amor? A gente comprou um tapete vermelho porque combina com o quarto. A gente já tinha procurado e não tinha encontrado lugar nenhum. E aí agora a gente conseguiu encontrar um tapete vermelho. Eu vou mostrar pra vocês como tá o nosso carrinho. Ó, o nosso carrinho tá bem cheio. A gente tá levando bastante comida. A gente pegou aqui massa de lasanha, né, amor? Tem... Tem batata palha. Mas o que que a gente vai comprar? A gente tá com uma listinha aqui, ó. Falta catupiry, açúcar, demerara, batata palha, tomate, cereja. Ah, tem que comprar um leite desse, amor. Um leite desse, ó. Tem esse daqui sem nada? Isso. Então um ou dois? Melhor dois. Sabe o que eu vi, o Enaldinho gosta? Ele gosta de tomar... Esse tem, esse tem muito, esse tem muito. Tem muito. Tem muito, muito mesmo. Muito. Não, devolve. Eu comprei. O Enaldinho gosta desses negócios aqui, ó. Só que eu não sei qual que é o sabor. Mas eu vi ele tomando lá na casa dele. Um negócio desse. Não era um negócio assim? Eu não sei. Eu vi. Mas dessa vez a gente não vai conseguir agradar porque eu não lembro. Pode levar um de cada, né? E aí a gente pode errar tentando acertar. Creme de leite a gente tem que comprar, mas é na outra sessão. O que você tá procurando? Creme de leite. Aquele que eu compro. Não tem. Não tem. Cansei, galera. Bom, tô voltando aqui pra falar com vocês e atualizar o que que aconteceu. Nós fomos no mercado. Vocês viram aí que nós compramos várias coisas. A Rafa mostrou um pouco das nossas compras. Mas... Eu tô até aqui com o pirulito, né? Que ela comprou lá no mercado. Nós estamos cansados. A Rafa já foi dormir porque ela tava passando mal, galera. Do nada ela começou a ficar meio enjoada, com vontade de vomitar, meio cansada. E aí eu e meu pai ficamos batalhando aqui muitas coisas, arrumações. Mesmo a Rafa meio enjoada, ela ainda também fez bastante coisa. Organizou lá embaixo, organizou a dispensa. O quarto do Ronaldinho. Tá 100% pronto, eu acho. Tem algumas coisas que a gente não gostou muito. A verdade é essa. Por exemplo, eu coloquei uma televisão. Que é a televisão que na verdade fica no podcast. Com suporte aqui. Só pra ele não ficar sem televisão, né? Nesses dias, se ele quiser, sei lá, ver um Netflix. E aí coloquei a televisão aqui. Só que eu não gostei muito. Não achei muito bonito. Vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, a TV ficou aqui. Só que tem um tripé, tá vendo? Fica tipo um tripé, a TV não fica muito bonito. A gente colocou mais decorações aqui. Coloquei uma batatinha Pringles, que não tinha também aqui. A Rafa colocou esses banners bem grandes ali, ó. Um símbolo do Ronaldinho. Símbolo da Elo. Uma foto gigante aqui do Ronaldinho, lindo com o símbolo da Elo House. Então o quarto dele ficou bem legal. Tem várias decorações e tal. E amanhã de manhã, o Ronaldinho tá chegando aqui. Ó, outra coisa que a gente comprou também. Esse tapete vermelho aqui. A gente viu no mercado e falou, pô, a gente precisa dele. E compramos pra combinar com o quarto. E galera, amanhã de manhã, o Ronaldinho chega aqui, né? Na mansão, aqui no Rio. A gente vai buscar ele lá no aeroporto. É o vídeo que vocês vão ver mais tarde aí. Porque tem uma super surpresa. Uma super surpresa. Tem uma mega surpresa preparada pra ele, que ele nem imagina. Eu acho que vai ficar bem legal. A gente vai surpreender. Vai ser meio que trollado. E depois vai ter uma regalia bem legal, né? Limousine e tal. A gente vai vir pra cá. Vai ter uma mesa top de café da manhã. E é claro que ele vai ver o quarto dele. E a reação dele, o Ronaldinho, vocês só vão ver no vídeo de mais tarde. Amanhã de manhã, eu volto aqui com a Rafa pra atualizar vocês. A gente tem que preparar a câmera. A gente tem que fazer bastante coisa ainda. E como vocês gostam de ver esses vídeos, assim, a gente faz mais as coisas nesse horário aqui de meio-dia. Então amanhã de manhã, a gente volta num passe de mágicas. A gente volta amanhã pra falar como que tá tudo ocorrendo aqui na mansão. Então, até amanhã. Gente, o Luiz já tá fazendo os últimos ajustes, porque hoje é o dia que o Ronaldinho chega. Tá cedinho. E olha só, ainda faltam algumas coisas pra casa ficar bem direitinho. Eu acho que faltam alguns detalhes aqui nessa parte de cima e alguns detalhes lá na parte de baixo. Eu já tô com a roupa, ó. Eu botei o meu look pra receber o Ronaldinho, um look meio vermelho. Bem nas cores deles. Botei o look Ronaldinho preto, assim, com vermelho, vermelhão. Acho que eu tô bem estiloso pra receber o Ronaldinho das cores dele. Tô meio nervoso, né? Porque o Ronaldinho vai chegar e eu quero saber qual vai ser a reação dele. Ele também tem que pegar câmeras lá embaixo ainda, preparar câmeras, sim. Então, eu tô um pouco nervoso porque eu comi com o meu pai 8 horas e faltam 5 minutos pras 8, então a gente tem que correr. Ele tem que tomar café. Tem que tomar café da manhã ainda, mas vai dar tempo. Eu acho que o Andy vai gostar, né, Rafa? Eu acho, gente. Acho que ele vai gostar, sim. A gente preparou com muito carinho. Então, a gente vai dar os últimos detalhes e vocês vão ver a reação dele no outro vídeo. No vídeo que sai hoje, 6 horas no canal. Então, não percam 6 horas. Já coloca pra despertar. Anota aí no papel. E hoje vocês vão ver a reação do Ronaldinho chegando aqui na mansão. É isso aí, galera. Deixar muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma